Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pra você que perdeu a hora, perdi a hora gente Era pra eu já estar no meu compromisso agora, nesse momento Mas enfim, vou engolir um café aqui da manhã, tomar um café da manhã muito rápido porque não tem como eu ficar sem comer nada Vou comer e vou partir É isso, eu tava muito cansado, deve ter tocado o despertador, deve ter desligado, porque eu tava muito, muito, muito cansado Mas enfim, é isso, vamos nessa, não esquece do portal, vamos vibrar, vamos vibrar positivo, vamos pensar na coisa ruim não Então eu vou tomar um cafezinho e vou sair e mais tarde a gente se fala Ah cara, é o que tem pra hoje gente, bom dia, beijo, até mais É meu povo, tá fácil não Cheguei aqui agora, nove e meia da noite, pra gente começar a editar as músicas, os vídeos da session A gente já finalizou praticamente Casa Revirada, que foi aquele que eu fiquei de mostrar aqui e não mostrei Tá faltando só a colorir ainda, tem uns detalhezinhos, mas tá praticamente finalizado E hoje eu vou mostrar aqui agora um pedaço pra vocês Que naquele dia deu um erro, então eu vou pausar esse aqui, vou virar a câmera e filmar pra não ter erro E depois eu dou um spoiler, à medida que a gente for fazendo aqui, não sei quanto tempo a gente vai demorar Mas à medida que a gente for fazendo eu vou mostrando um pedacinho das outras músicas Só pra deixar um gostinho de quero mais Então eu vou mostrar aqui primeiro Casa Revirada, vamos lá É isso, 4h29 da manhã Eu vim na esperança De fazer três músicas De editar três vídeos Não deu, gente A gente conseguiu editar um Um A gente já tinha editado um, né Editamos outro, é Então fizemos dois, vamos falando assim Fizemos dois vídeos Ficaram faltando dois, no caso Mas é que a gente foi muito detalhista A gente foi muito detalhista A gente foi muito detalhista Mas cara, ficou muito bonito, valeu muito a pena Tô destruído Tô caçado, não vou mentir não Mas tô feliz, tô bem Tá tudo certo Vou dar um spoiler pra vocês aqui do refrão, da segunda parte da música Espero que vocês gostem E dia 11, sexta-feira, agora Vai estar em todas as plataformas digitais Inclusive no meu canal do YouTube O audiovisual da música Feliz em Off